O nosso culto, vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor e assim nós darmos início ao nosso culto soleno para honra e glória e exaltação do nome do Senhor nosso Deus, amém? Oremos, amado Deus, louvamos o teu nome e também dizemos-te, somos gratos porque a tua bondade e a tua misericórdia têm sido grandes para connosco. Te pedimos ao Pai nesta tarde que tu possas receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso canto e que os nossos hinos sejam para ti, Senhor, que nesta tarde tu possas verdadeiramente atender aos nossos pedidos, tu possas, Pai, verdadeiramente desde os céus ter misericórdia de nós e nos falar através da tua palavra, possamos ser enriquecidos, aperfeiçoados, moldados e assim, ó Deus, seguirmos avante. Pai, concede aos nossos corações que o teu Espírito Santo trabalhe e opera segundo a multidão das tuas misericórdias. A ti daremos glória e louvor, a ti adoramos, pois só tu és o Deus bendito e eterno. Obrigado ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. De pé, do jeito que estamos, vamos cantar ao Senhor. Amém. Pai do Senhor Igreja Vamos abrir a nossa Bíblia no Mateus Mateus 4 Mateus 5 Eu vou ler, mas eu vou traduzir O Bem-aventurados por Feliz Feliz os pobres de espírito Porque deles é o reino do céu Feliz os que choram Porque eles serão consulados Feliz os mansos Porque eles herdarão a terra Feliz os que tem fome E sede de justiça Porque eles serão fartos Feliz os misericordiosos Porque eles alcançarão a misericórdia Feliz os limpos de coração Porque eles verão a Deus Feliz os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Feliz os que sofrem perseguições Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Feliz sois vós Quando vós injuriarem, perseguirem E mentindo disserem todo o mal contra vós Por minha causa Então exultai e alegrai-vos Porque é grande a vossa galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que foram antes de vós Irmão, você está feliz hoje? Você é feliz? Você é feliz de acordo com o que Jesus diz Que são os felizes? Ou você é feliz de acordo com o mundo? Feliz aqueles que têm bens? Aquele que tudo vai bem? Que tem saúde? Então Quero levar os irmãos a pensarem sobre Sobre isso Nós somos felizes sim Apesar das circunstâncias Mesmo mediante aprovações Nós podemos encontrar paz e Fortaleza no nosso Senhor Jesus Cristo Essa música que vamos cantar chama Sou Feliz E quem escreveu essa música Escreveu essa música no momento mais terrível da vida dele Onde ele perdeu as filhas dele No afogamento A caminhão da Europa Então vamos cantar com Cientes de que a nossa felicidade A gente não encontra aqui Nas coisas aqui dessa terra A gente não encontra os nossos bens A nossa felicidade Nós encontramos somente em Jesus Se a paz a mais doce Me deres gozar Se dura a mais forte sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Embora me assalte O cruel satanás E ataques com vistentações Oh, seja o que for 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 Apesar de aflições Apesar de aflições Que feliz Eu serei Com Jesus Com Jesus Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Meu triste pecado Por meu Salvador Foi pago De um modo cabal Valeu Meu Senhor Oh, seja o que for Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor A fim Deu anseio No meio do meu Salvador Em breve virá me levar Ao céu onde vou Para sempre morar Com remitos na luz do Senhor Sou feliz, sou feliz Com Jesus, com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Amém, Senhor Jesus Agora os irmãos podem abrir o vosso cenário no hino 545 Deus enviou Seu Filho amado Para perdoar Para me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está O que Ele vive Posso crer no amanhã O que Ele vive Temor Não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo Que vivo está E quando enfim E quando enfim Chegar a hora A hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei 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 Vitória Irei A glória Do meu Jesus Que vivo Está É O que Ele vive Posso crer no amanhã O que Ele vive Temor Não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Amém Vamos repetir então a estrofe Porque Ele vive Posso crer no amanhã O que Ele vive O que Ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei E a minha vida E a minha vida Está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Essa não é a única razão Que nós devemos ser felizes Amém Glória a Deus E a minha vida Então Não há Acabem Meu Jesus Amém. Um pequeno problema com o microfone, mas graças a Deus, amém. Vamos assim dar continuidade ao nosso culto, irmãozinha de pé, do jeito que estamos. Vamos ler a palavra do Senhor em 1ª de João, capítulo 3, versículos 4 ao versículo 10. Nós vamos ler na versão, eu vou ler na versão, ao meio da revista Fiel, e depois nós iremos usar a tradução, ao meio da revista, e atualizada por causa da tradução na palavra iniquidade. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, lembrando, aos irmãos, enquanto abrem 1ª de João, capítulo 3, versículos 4 a 10, lembrando que estamos a estudar a pergunta mais importante da sua eternidade. Amém. Hoje, o tema da nossa mensagem, como os irmãos devem ter visto, ou sob o tema, é a não transgressão da lei de Deus. Amém. 1ª de João, 3, versículos 4 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabês que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te pedimos nesta tarde que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações e vidas. Nós possamos ser edificados, aperfeiçoados, moldados e que nesta tarde possamos, cheios do Teu Espírito Santo, ser aprofundados na Tua Palavra e sairmos deste lugar certos daquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Pai, te pedimos, ó Deus, para aqueles que assistam online também, que a Tua Palavra seja enraizada em corações e vidas. Haja salvação de almas, confirmação dos fiéis, mas acima de tudo, glorificação do Teu nome. A Tia glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Só confirmando, consegue-se ouvir, certo? Está a se ouvir bem? Ok. Muito bem. Irmãos, a Palavra do Senhor neste texto, eu disse que nós íamos usar ao meio da revista atualizada por uma questão de entender a palavra iniquidade. E nós vamos começar por definir esse termo aí. A Palavra do Senhor diz assim, no texto que nós lemos, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Por causa da tradução que nós usamos, nós rapidamente associámos e pensámos pecado como um sinónimo direto da palavra iniquidade, ou iniquidade é um sinónimo da palavra pecado. Na verdade, há uma associação muito forte e é obviamente que pecado e iniquidade são paralelos no seu entendimento. Contudo, a palavra iniquidade, numa outra tradução, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Com este pensamento na nossa mente, nós vamos falar hoje sobre não transgredir a lei de Deus. Aquele que é salvo, ele não transgride a lei de Deus. A palavra iniquidade, quando você encontra nas Escrituras, quando você ouve o sermão que fala em iniquidade, é uma outra forma de assinalar o pecado, mas apontando a lei de Deus. Às vezes nós evidimos, irmãos, e é uma tendência nossa, e com respeito com os pensamentos de repente diversos que houver aqui sobre esse entendimento, que outrora viviam debaixo do tempo da lei e hoje vivemos debaixo do tempo da graça. Quando nós pensamos assim, quando nós afirmamos assim, se você fizer esta afirmação isolada, e se calhar você já ouviu esta expressão várias vezes, você divide o tempo em duas eras. Uma era antes de Cristo e uma após Cristo. Então nós dizemos assim, ainda bem que eu vivo no tempo da graça. Deixa-me perguntar, e aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos porque eles obedeceram à lei de Deus? Viviam debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Então eles foram salvos porque eles observaram a lei. Então não precisaram de Cristo. Não precisaram da graça. Claro que não. Eles foram salvos igualmente pela graça. Deus tem uma forma só de salvar em Cristo Jesus e somos salvos pela graça, segundo a graça que Deus concede o favor e merecido para a salvação. Obrigado. Então debaixo do tempo da lei, ou quando nós dizíamos isso, a salvação continua a ser pela graça em Cristo Jesus, então também igualmente hoje a lei de Deus é na mesma forma válida. Quando nós pensamos na lei de Deus, nós pensamos em tudo aquilo que Moisés escreveu e tudo aquilo que Moisés ensinou ao povo. Então nós ficámos a saber como lidar com vacas. Estou certo? Se você tem uma vaca e vai no campo do vizinho, não sei os irmãos que moram em Córnia, não sei se eles lidam com esse tipo de problema, talvez o irmão Adilce que mora um pouquinho mais azul é capaz de ter essa situação e talvez a irmã Maritza quando vai visitar a filha é capaz de ter isso. Mas nós que morámos em Garfield, em Cansec, a sede de Bergen County, dificilmente você encontra uma vaca ou tem uma vaca no seu backyard. Então não tem uma aplicação direta, não é? Não tem. Mas a Bel está a rir que ela está a imaginar e no Urque, com a quantidade de portugueses que lá tem, não ficava muito difícil ter alguns que tivessem talvez uma vaca no quintal. Mas não é o caso. Então nós ficámos, tem uma série de coisas na lei de Moisés que nós somos capazes de dizer assim não tem aplicação para os nossos dias. Não dá para aplicar pelo menos diretamente porque não lidamos com isso. lidamos com outros problemas. Em compensação, não há limite para a utilização do telemóvel e da internet. Porque Moisés não disse quantas horas nós podíamos ficar a ver bobagem no Facebook. Então não tem limite. Não é? Impossível pecar com o Facebook. Não há lei que controle isso. Claro que está errado o que eu estou a dizer. Claro que é asneira. A lei de Moisés e tudo aquilo que Moisés ensinou ao povo e todas aquelas leis, elas tinham uma base que é os 10 mandamentos. A lei de Deus. Não que a lei de Moisés não era a lei de Deus mas a aplicação dos 10 mandamentos levava a todo aquele cerimonial e todas aquelas... Também a lei cerimonial, mas não era isso que eu queria dizer. Toda aquela lei civil que trazia todas aquelas ordens de como fazer e como lidar com situações práticas da vida. Pegue nos 10 mandamentos e aplique ao seu telemóvel. Pegue naquilo que os 10 mandamentos ensina e aplique no seu eletrónico, na sua vida, na sua casa, na sua televisão, no seu rádio. Precisamos de perceber que nós vivemos, existe uma lei, Deus tem uma lei e a transgressão a essa lei chama-se pecado. Claramente e absolutamente naquilo que o primeiro versículo do nosso estudo hoje diz. Qualquer que comete pecado também transgrede a lei ou comete iniquidade porque o pecado é iniquidade ou transgressão da lei. Lei qual? A lei de Deus ordenada pelo Senhor reforçada por Jesus Cristo quando Ele disse que havia dois mandamentos e o segundo semelhante ao primeiro e o primeiro era com relação a Deus e o segundo era com relação ao próximo. E os 10 mandamentos têm precisamente um conjunto em relação a Deus e um conjunto em relação ao próximo os 4 primeiros com relação a Deus e os 6 seguintes com relação ao próximo. Isso se traduz numa série de coisas que nós obedecemos hoje numa perspectiva completamente diferente. Quando nós estivemos na Virgínia este ano eu recebi um presente que eu particularmente gostei. É uma t-shirt vermelha os irmãos estiveram lá devem se lembrar e tem uma frase de Thomas Jefferson. Há dias eu estava com essa t-shirt em casa e chegou uma pessoa que congregou aqui conosco que foi viver num outro lugar a irmã Iolanda e ela entrou na porta e estava a conversar comigo e leu a minha t-shirt e disse pastor como a t-shirt a dizer isso desviou-se? E a t-shirt diz assim Um pouquinho de rebelião aqui e ali é uma coisa boa. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar que o Thomas Jefferson tenha dito isso talvez porque me faz pensar neste país num bocadinho diferente mas eu fui investigar e muita gente afirma que isso é um culto de Thomas Jefferson. Um pouquinho de rebelião aqui e ali é uma coisa boa. Alguns de nós estão a confirmar o irmão Cristo vai confirmar que é realmente foi o Thomas Jefferson. É isso, Cristo. Eu li eu também percebi eu tenho a t-shirt que diz isso os irmãos por brincadeira o meu filho Tiago deu-me envolvido nisso e a irmã Isabel porque aquilo que é feito aos escondidas tem que saber nos telhados é pergoado nos telhados e eles compraram essa t-shirt só para pegar comigo. O interessante disso, irmãos é que eu consegui com isto pôr um sorriso na cara na maioria de vocês. Porquê? Porquê que isso é engraçado? Porquê que eu estou com o t-shirt e a irmã chegou olhou para a minha t-shirt e deu com os olhos e disse pastor rebelião aqui e ali é uma coisa boa? E eu disse ah, disseram que foi o Thomas Jefferson que disse eu contei as histórias os irmãos fizeram piada lá na Virgínia a comprar o meu t-shirt e tal. Porquê que isso é engraçado? Porquê que isso chama a nossa atenção? Queira, irmãos é uma brincadeira só não tem nada de errado a t-shirt ok quer dizer não posso dizer que não tem nada de errado mas não é é só uma t-shirt foi uma brincadeira e eu uso eu brinco com isso eu acho engraçado mas amados irmãos eu não estou a dizer que eu queria deixar bem claro eu só estou a chamar isso porque eu escrevi aqui o teu texto e aí trouxe até o code porque chama a atenção de uma natureza pecaminosa que nós temos e é por isso que a gente se ri pastor é suposto não cometer iniquidade não é suposto transgredir a lei não é suposto ter um pouco de rebelião aqui e ali que é uma coisa é como uma boa coisa então de rebelião fala transgredir e chama a nossa atenção e torna-se engraçado eu não estou aqui irmãos vocês fazendo um sorriso na cara eu estou com o sorriso na cara a dizer isto eu não estou com isto a condenar os irmãos que se riram é claro mas porquê que isso chama a nossa atenção porquê porque transgredir a lei é coisa que a gente faz tão rápido ao ser transgredir a lei até vi para a casa do senhor diz 50 lá na placa é ou não é transgredir a lei é coisa mais fácil há tanta coisa que a gente não faz by the book tem coisas que a gente consegue arranjar uma maneira incrível irmãos os irmãos do Brasil dizem que é o jeitinho brasileiro tem o jeitinho brasileiro em todas as comunidades não é só o número dos brasileiros que tem se a gente consegue eliminar daqui e dali dar um jeitinho e fazer as coisas um bocadinho ao lado de qualquer coisa a gente arranja sempre uma forma de caminhar por aí porquê? porque quebrar a lei é uma coisa tão intrínseca a nós que nós nascemos a quebrar leis nós dizemos aos nossos filhos faz uma coisa eles fazem outra tem uma regra instituída a gente arranja a maneira de não fazer e de desobedecer até no microondas a gente faz isso você faz isso no microondas eu sou culpado tenho culpa diante do microondas 2-0-0 eu acho muito tempo eu sou o Rael eu acho demasiado tempo 1 minuto e 30 vou ver se já está bom você faz isso tira né acho que já está mas era para estar 2 minutos que pressa é essa que não dá para esperar 30 segundos aí parou o microondas não sei se é que você faz assim eu faço tiro vejo que não está bom ponho e ponho mais 30 eu já perdi mais 10 segundos naquilo então deu 40 agora porque quebrar regras é tão fácil é tão rápido é uma coisa que nos está intrínseca não vem dizer que você gosta de cumprir regras porque você está mentindo enganar-se a si próprio mas nós vamos ver pelo fim desta mensagem que nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um amor pela lei dele para que a possamos obedecer e basicamente esta é toda a nossa mensagem versículo 4 então diz assim todo aquele que que comete pecado também comete iniquidade como já vimos que quebra a lei porque o pecado é a quebra da lei ou é iniquidade e bem sabéis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado agora note o que é que João de que é que João está a falar ele diz que pecado é quebrar a lei agora ele diz assim Cristo se manifestou e este assunto é tão poderoso é tão absoluto que o argumento que João usa inspirado pelo Espírito Santo para trazer esta verdade a nós é o próprio Cristo a própria morte de Cristo ele diz assim e bem sabéis que ele referindo-se a Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados Cristo veio para tirar de nós o pecado que é quebrar a lei Jesus veio em carne morreu pelos nossos pecados e para que nós agora nele não quebrássemos mais parássemos de quebrar a lei parássemos de transgredir contra a lei de Deus e um argumento mais forte do que o próprio Cristo não há o argumento que Paulo que João traz para o texto não é um argumento que nós normalmente ouvimos e que dizemos aos nossos filhos obedece a Deus porque isso é bom para ti não é esse o argumento esse argumento é pobre você diz mas não é bom para nós obedecermos à lei de Deus claro claro que é bom mas o argumento não é esse porque quando você olha para a lei de Deus e você olha para o seu próprio entendimento você vai encontrar coisas que lhe parecem melhores para si se você seguir a seu jeito e não a lei de Deus está de acordo comigo? que a minha vida é assim eu olho muitas vezes para a lei de Deus e vejo que a minha própria lei criada no meu entendimento era-me mais fácil do que obedecer à lei de Deus mas o ponto não é esse a questão não é o que lhe parece mais fácil ou o que é mais fácil para si eu vou dar o exemplo que eu sempre dou você já está ouviu tantas vezes que é mentir mentir é uma lei humana diabólica que vem de Satanás o pai da mentira e que às vezes é bem mais fácil do que falar a verdade e a Bíblia manda-nos falar Deus manda-nos falar a verdade mentir é fácil ser é enganoso e todos nós irmãos num jeito ou de outro num momento ou noutro nós damos uma escorregada por aí a gente não mente mas induz em erro é mentir induzir em erro é mentir você percebe isso? não falar toda a verdade não fala tão nenhuma agora fala meia verdade é uma mentira aliás o que nós mais assistimos hoje é a pregação de uma meia verdade que é uma mentira de Satanás é por isso que o argumento não pode estar ao nosso nível amados e irmãs não sabe o que é tão especial no Evangelho de Cristo Jesus? é quando nós falamos o Evangelho ou quando nós nos reunimos para escutar a Palavra de Deus ou quando você se senta para orar ou joelha para orar ou senta para dar Escrituras o que seja que você faz que tem a ver com Deus você passa de um nível terreno humano nosso para algo espiritual excelente divino que vai acima do nosso entendimento e que é tão maravilhoso que é tão glorioso que é o nível do próprio Deus por isso é que o argumento de João aqui não é um argumento humano mas um argumento divino não é assim não quebreis a lei porque é bom para vós não é não quebreis a lei porque eu já tenho experiência de ter quebrado a lei e não foi bom para mim ou porque vai dar errado lá na frente não não quebreis a lei de Deus porque ele Cristo se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado é tão importante irmãos nós entendermos que em Cristo não há pecado duas coisas muito importantes para nós entender muitas são elas deixa-me falar de duas coisas importantes para nós entendermos porque é que nós precisamos de estar cientes e afirmar na nossa mente que Jesus nunca pecou nem na sua boca se enxerou engano porque é que isso é tão importante em primeiro lugar porque era preciso o sacrifício perfeito para ser apresentado diante de Deus e todos sabemos isto a segunda coisa é que quando nós colocamos os olhos em Cristo é impossível pecar quando você peca quando você transgrida a lei é quando por um momento você tirou os olhos de Cristo porque se os seus olhos estivessem a sua mente estivesse fixada em Cristo você não poderia pecar porque ele não pecou nem na sua boca se achou engano o argumento divino da santidade de Cristo exposto nas palavras de João aqui traz para nós estas duas traz muitas outras mas traz estas duas grandes verdades primeiro um sacrifício absoluto perfeito de Cristo Jesus diante do Pai como expiação pelos nossos pecados segundo a presença dessa santidade absoluta em Cristo me leva a ser-me impossível pecar se eu estiver com os olhos postos no Senhor pense quando você peca se você tem os olhos postos em Cristo pense em pecar com os olhos postos em Cristo nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo mais e mais para podermos não pecar versículo 6 qualquer que permanece nele não peca qualquer que peca não o viu nem o conheceu aquele que permanece em Cristo não peca como eu disse aquele que coloca os olhos nele não peca mas aquele que peca ele não viu a Deus nem o conheceu você diz assim mas eu peco na minha caminhada cristã eu peco o que João está a falar aqui está a chamar a nossa atenção aqui é numa condução de uma vida pecaminosa se sabe que nós hoje atendemos a essa questão assim muito devagar e não lavamos as coisas assim muito de molas demais porque vivemos numa sociedade demasiado mole em que a igreja se torna tal mole quanto a sociedade porque em vez de a igreja se moldar a Cristo tem a moldar-se à sociedade mas no tempo dos puritanos estamos no tempo da aqui mesmo nos Estados Unidos quando a fé reformada é roubada bem a sério a pessoa que permanecia no seu pecado ela era entendida pela igreja de Cristo Jesus ela era colocada fora da comunhão nós praticamos disciplina bíblica aqui na nossa igreja graças a Deus Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda a ser sábios nessa área mas ela era considerada literalmente como aquele que permanecia em pecado que não se arrependia era considerada como alguém que literalmente nunca viu a Jesus nunca o conheceu a gente inventou aí pelo caminho por causa das dificuldades que a gente vive hoje noto que eu estou a ser irónico aposentadamente um tal de desviado quer falar no que vai e vem e volta e não sei o que vai lá no seu onde você pode me contar na palavra de Deus a palavra desviado Judas foi desviado Judas desviou-se não diz a palavra que era o filho da perdição a gente inventou esse negócio de desviado que é para dar um jeito de acomodar todas as pessoas sem ofender ninguém irmãos e tem gente que pega no filho pródigo para isso pega no filho pródigo não é para hoje assunto 2 mas por favor me ajuda a entender onde é que a palavra desviado está na parábola do filho pródigo entendida ou subentendida ou onde é que na parábola do filho pródigo tem um filho que está desviado tem dois filhos que nenhum deles percebe quem é o pai é o que é que lá está um vai embora porque o coração dele não estava ali e o outro estava ali mas o coração também não estava ali porque quando o outro filho volta ele fica irado com o pai mas isso seria uma mensagem inteira só sobre isso quem sabe o Senhor nos dirige dessa maneira aquele que peca aquele que permanece do pecado aquele que não se arrepende não é aquele que peca por acidente é aquele que permanentemente vive uma vida de pecado longe de Deus é porque nunca o viu nem o conheceu você sabe porquê que é importante isto? porque se nós levarmos isto a sério e nós começarmos a pensar naquelas pessoas que inclusive na nossa congregação já estiveram entre nós e hoje não estão significa que eles não viram a Deus nem o conhecem vai arder a nossa alma muito mais por destinar as escrituras e por correr atrás deles numa verdadeira posição de ensino e pregação do evangelho do que essa coisa mole volta para a igreja não devia estar tanto tempo sem ir vamos fazer um evento queres vir coisa mole idiota que conduz gente confortavelmente ao inferno mas se nós tivermos noção que eles estão caminhando para o inferno porque nunca viram a Deus nem o conheceram a gente vai correr com mais entusiasmo e vai falar com mais entusiasmo as escrituras é por isso que a pregação de há 500 anos atrás 400 anos atrás é diferente das pregações de hoje gente que vem já vi gente aceitar Jesus um montão de vezes conhece aceitou hoje aceitou depois aceitou depois aceitou depois é melhor nem fazer convite outra vez se não vai vir outra vez uma das razões pelas quais nós não praticamos o famoso alter call porque ele é feito por Deus no coração que quebrantado chega aos pés do Senhor para de lá jamais sair porque é selado pelo penhor do Espírito é o Espírito Santo que habita que sela e marca você pode andar por onde vai voltar não é desviado pode pecar pode ter muito fraqueza pode ter alto espiritual pode ter baixo espiritual mas não pode afastar porque nem o amor nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra coisa nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus diz a Escritura é por isso que você está aqui esta tarde você não se desviou e voltou tenho a certeza que todos estamos aqui todos temos uma história você nunca desviou e voltou você teve um problema você refeceu na fé você teve problema às vezes até lidar com situações do local onde você estava ou a pregação que era você pode ter esmorecido na fé você até pelo teu momento fraco você até pode ter aquele pecado mas desviar mas Deus salva Deus salva ou Deus não salva Deus salvou agora mas depois logo Deus perdeu e Deus foi buscar de novo uma vez eu saí do dragway da minha casa e deixei o Pedro atrás atrás do dragway é Pedro não devia ter lembrado que ele estava quase esquecido eu saí da minha casa e sempre a porta batia porque eles estão dentro aí eu saí de casa a conversar com eles os dois ainda não havia lili aí eu vou conversar com eles e Tiago não sei o que não sei o que e o Tiago respondia o Pedro não sei o que não sei o que Pedro? Pedro? o Pedro tinha ficado no dragway de casa amados irmãos coisa feia não é? eu saí eu corri como um doido até casa cheguei no dragway ele não estava tinha entrado para dentro da porta e eu não sabia que ele estava voltei ao carro ele disse está no carro quando ele se vai do banco está a brincar aí fui lá mas também não estava eu voltei a casa estava em casa afinal ele tinha entrado em casa ele disse Dad you left me behind parecia quase um movie parecia quase um filme não é? disse Pedro I'm so sorry eu abracei o Pedro e levei para a escola errado o que eu fiz amados de coração eu sempre fazia isso quando a porta do carro bateia porque os dois estavam dentro agora eu confirmo não é? guys quase que eles têm que dizer presente no carro amados ele deixou de ser meu filho eu perdi o meu filho por um momento ele não estava ali na verdade a culpa foi minha eu é que sou o pai eu é que sou o responsável depois perguntei como é que foi isso ele foi dado a volta ao carro não sei como é que foi aquilo entretanto ficou a culpa é minha eu é que sou o pai eu é que sou o responsável você é filho de Deus Deus vai deixar você à volta do carro aí perdido aí Deus deu esqueci-me do adeus como é que ele está está lá no aeroporto não sei deixa eu ver se ele está lá em casa está a caminho de quem não é Deus é assim o que é que é isso Deus é assim Deus é Deus todo poderoso se você é filho de Deus jamais você será das mãos do Altíssimo creia nisto entenda isto Deus não deixa você para trás no traigo aí de sua casa como eu deixei o meu Pedro o Senhor nosso Deus é um Deus que jamais deixa os seus filhos eles podem arrefecer eles podem pecar eles podem entrar para o caminho Deus vai tirar Deus vai trazer Deus vai trazer de volta porque é dele não tem esse negócio Deus nos ajuda a entender isto aquele que peca que permanente peca que vive em pecado porque ele não conheceu a Deus ele não sabe quem Deus é nunca o viu nem o conheceu versículo 7 filhinhos ninguém vos engana quem pratica justiça é justo assim como ele é justo você lembra do argumento maior que eu falei anteriormente que era o próprio Cristo o Senhor de toda a glória João vai usar o mesmo argumento agora no versículo 7 e diz assim filhinhos ninguém vos engana quem pratica justiça quem anda de acordo com a lei de Deus quem obedece aos dez mandamentos aplicados aos nossos dias quem obedece aos mandamentos do Senhor esse é justo assim como ele Deus Jesus Cristo é justo ele volta a falar e volta a referir o argumento máximo que é Cristo ele não diz assim ele é justo como eu sou justo ele é justo porque a justiça é uma coisa boa não porque o próprio Deus é justiça e faz justiça e justifica em Cristo aqueles que são seus que é um outro problema que nós temos com a justiça é que nós entendemos que a justiça de Deus é Deus fechar os olhos aos nossos pecados isso não é justiça isso era injustiça Deus olha para o seu pecado e faz vista grossa todo mundo sabe o que é fazer vista grossa fazer conta que não viu todo mundo fala isso faz vista grossa Deus olhou você está a pecar e Deus não é sabe aquele negócio que nós fazemos com os nossos filhos que está errado que a gente vê eles a fazer uma coisa errada a gente passa e chama o nome deles de longe que é para dar tempo deles se consertar cobardia irmãos que nossos pais fazemos saber cobardia verdade isso a gente passa e vê fazer a geneira e chama eu não sei só no Pedro mas Tiago que é para dar tempo aí volta o que é isso? se Deus é assim Deus vem para você pecar aí Deus dá uma ensaboada aí deixa passar por cada pecado que o crente comete ele foi já colocado em Cristo porque Deus é um Deus justo e a justiça de Deus não dá para fechar os olhos aos nossos pecados Cristo padeceu na cruz sofreu pelos nossos pecados o seu sangue foi vertido verdadeiramente para que pudéssemos ser justificados e o argumento maior é o próprio Jesus Cristo quando ele diz assim como ele é justo versículo 8 diz assim quem comete nosso tempo passou rápido quem comete pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo mais uma vez o argumento maior aqui volta a ser Cristo em que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo quem peca é do diabo e a gente não gosta de dizer isto não é? é politicamente incorreto se é bíblicamente certo eu pouco me importo o que é politicamente correto ou politicamente incorreto é bíblicamente certo não fui eu que escrevi João escreveu inspirado pelo Espírito Santo e eu só estou a ler o que está escrito não é? uma vez Paulo gosta de ler um texto e alguém disse no meio da multidão disse eu discordo da sua interpretação e ele respondeu assim mas eu nem interpretei eu só li o texto a cada vez é igual se a gente chegar você não chegar num sítio qualquer você dissere esse texto aquele que peca é do diabo a pessoa vai dizer eu discordo sim você não pode falar isso mas você não está a falar você está só a repetir o que Deus falou olha o que diz o texto tem outra tem uma versão diferente aí alguém quem comete o pecado é do diabo só o que está escrito e porquê? porque o diabo peca desde o princípio para isto o filho de Deus se manifestou para se fazer as obras do diabo se você é filho de Deus se você foi chamado como filho porque o filho de Deus veio em carne Cristo para se fazer as obras do diabo e você comete as obras do diabo se você peca se você transguir da lei de Deus então você está fazendo a vontade do diabo é fácil de entender isto irmãos tem alguma coisa mais simples do que o que aqui está escrito a gente pode é não gostar é daqueles textos que você lê custa a engolir custa ou não custa? claro que custa e não custa a engolir porque a gente conhece gente que pratica pecado porque nós próprios sabemos o quanto vulneráveis somos a pecar o quão facilmente pecamos e quando pecamos estamos a fazer as obras do diabo Cristo veio para as desfazer como podemos nós salvos continuar a fazer as obras de Satanás lembra que a mensagem é sobre a pergunta mais importante da sua vida a pergunta é sou eu salvo? a minha pergunta hoje para si é vou ser transguerido a lei de Deus com frequência constantemente vive em pecado e deixa-me dizer uma coisa viver em pecado que nós entendemos na nossa mente muitas vezes é assim é aquela pessoa que vive maritalmente com alguém com quem não está casado a gente resuma umas coisas assim que vive uma mentira quando eu digo vive uma mentira vive sob mentira é rouba vive com produto de roubo alguém que se alimenta e alimenta a sua família por causa por exemplo da vida da droga é claro tem uma vida toda pecaminosa toda trocada aquela pessoa que embebeda e vive bêbado é pecado claro é a pessoa que mente também é a pessoa que foge dos impostos é a pessoa que engana o patrão é a pessoa que não é correta com as suas coisas e que vive uma vida assim e vive uma vida permanentemente assim em todas as áreas da nossa vida da nossa existência o filho de Deus veio para se fazer as obras do diabo qualquer que é nascido de Deus não comete pecado versículo 9 porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus e eu gostei tanto de ler este texto este versículo amado irmão se você é salvo e você vive na luta contra o pecado e eu duvido se você é salvo você vive na luta contra o pecado e você sabe do que é que eu vou falar e por certo que muitas vezes durante esta mensagem já o Espírito Santo tocou a sua vida e disse esta área aquela área aquela área escute Deus nos livra nós os salvos Deus nos livra da condenação do pecado quer dizer que você não vai para o inferno mas se ele é poderoso para o livrar da condenação do pecado não é ele também poderoso para nos livrar do poder do pecado nós estamos a falar a pergunta mais importante da sua eternidade eu já lhe disse várias vezes é que a posição bíblica maravilhosa do que é o céu é que além de ter a presença absoluta de Cristo e só é possível ter a presença absoluta de Cristo de Deus porque lá não há pecado por isso é que a santidade de Deus vai estar completamente em todo o seu esplendor em toda a sua glória e nós iremos ver você foi livre da condenação do pecado quando Cristo salvou a sua alma um dia você vai ser livre da presença do pecado não vai ter mais pecado não há maneira de você pecar não tem essa opção hoje tem mas você está livre do domínio de Satanás do domínio do pecado porque o Espírito Santo de Deus habita em si habita em mim eu não tenho que pecar eu não tenho que me sujeitar ao pecado eu não preciso transgredir a lei de Deus porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim se eu fui livre da condenação do pecado quanto mais não serei livre do domínio do pecado quanto mais não serei livre do domínio do pecado aquele que é nascido de Deus não comete pecado coloque-se na sua mente clame a Deus até que seja uma verdade na sua vida identifique o seu pecado e ore e diga Senhor eu tenho que ter transgredido a tua lei nesta e nesta e nesta área faz-me amar a tua lei faz-me amar a tua lei nós vinhamos no caminho para cá a minha esposa lembrou de um episódio muito engraçado que nós conhecemos um grupo de pessoas que andavam de moto e então tinha um estado onde não é preciso usar capacete então a minha esposa achou-me muito curioso porque esse grupo que andava de moto quando passava nesse estado fazia o seguinte tirava o capacete elevava o capacete na moto e não tinha o capacete na cabeça porque naquele estado não era não dá a multa e é só uma palavra muito curiosa para esse tipo de atitude que foi estupidez porque depois de ter a moto depois de ter o capacete na própria moto quer dizer eu disse porque o fundamento dali não é que o capacete pode salvar a vida é que salva da multa agora escute se a pessoa que tem eu percebo a pessoa que vive num estado eu não estou discutindo se deve ter capacete ou não tem não estou nem por aí um colega meu uma altura por acaso salvou a vida porque tinha o capacete no braço literalmente ele caiu sobre um muro isto é verdade e tinha uma valeta e ele ficou e raspou todo o capacete se teria sido o braço ele não teria segurado e conseguiu voltar à estrada e ele mostrou o capacete ficou tudo de um lado todo partido todo desfeito todo raspado não é a solução não é para pôr no ombro mas por acaso ele tinha no braço e resultou mas eu não estou querendo discutir o uso do capacete se não deve se deve não estou discutindo esse assunto só quer chamar a sua atenção para o facto de que a ideia não é que o capacete pode salvar a vida a ideia é que o capacete salva da multa então se não precisa do capacete para salvar a multa também não faz falta para salvar a vida então não se usa é esta a ideia tá perceberam porque é que eu quero dizer isto obrigado pela ilustração pelo caminho lembraste-me agora de eu equipar a mensagem é exatamente a mesma coisa amados irmãos se você vai obedecer à lei do Senhor porque é bom para si você vai descobrir coisas diferentes que lhes são mais apetecíveis só se vai obedecer à lei do Senhor porque vai é eu tenho que fazer assim esta maneira mas lá no fundo eu queria fazer outra sabe aquela história que você diz e você diz assim ai se eu não fosse crente é isso você já usou essa expressão não esqueça que todo mundo já usou ai se eu não fosse crente e quando a gente ainda fala assim a tua sorte misericórdia é que eu sou crente amados irmãos alguns irmãos identificaram-se bastante com isso vão ser rir bastante tá irmãos o que é que isso é é falta de amor à lei de Deus é temor inútil é um temor inútil porque lá no fundo a pessoa que queria era hum porque eu sou crente vou ficar aqui só hum hum não é o que é isso isso não é amar à lei de Deus isso não é fruto do Espírito é fruto do Espírito isso isso é fruto do Espírito o que nós precisamos amados irmãos é que Deus nos dê amor pela lei dele entendimento pela lei de Deus para a gente em todas e qualquer circunstância amar a lei de Deus ao ponto de lhe obedecer não pecar então você precisa você precisa identificar aquele ponto que o leva a pecar e dizer Deus eu sei que isto é uma transgressão à tua lei faz-me amar o oposto não dá dá porquê porque o texto diz assim não pode pecar porque é nascido de Deus a semente de Deus permanece nele faz sentido porque é que vocês vão ter que me dar 5 minutos mais irmãos porque eu preciso acabar a mensagem irmãos o nosso sempre voou I'm sorry o excluído da maçã era muito longo só desculpa só desculpa não era não vocês vão ter que me dar 5 minutos para terminar a mensagem por favor amados irmãos você lembra que Jesus falou em enxertar a vida iria ser enxertada você percebe que nós temos uma semente pecaminosa mas quando o Espírito Santo vem habitar e nós embora o enxerto ali nós estamos a falar fala Israel mas quando você percebe que você tem uma natureza pecaminosa mas quando o Espírito Santo vem habitar em si ele traz uma semente divina que é colocada em si a semente de Deus é santa o que é mais forte a sua natureza pecaminosa ou a ação do Espírito Santo na sua vida a semente que Deus colocou em si quer lutar contra Deus se o Espírito Santo de Deus deixou sobre a sua vida tomou conta de si e pôs a semente de Deus em si a natureza pecaminosa tem que vargar irmãos isto não é tão difícil assim se eu fosse por os nossos próprios meios lembra que eu disse no início não tem existe não é como estava debaixo da lei e outros estão debaixo da graça nós estamos todos debaixo da lei todos debaixo da graça porque só existe salvação pela graça em Cristo Jesus e a lei continua a ser a lei de Deus a qual nós estamos habituados a transgredir mas se ele nos der um amor tão grande pela lei de Deus nós vamos poder viver debaixo dessa lei obedecendo à lei do Senhor aquele que permanece nele não pode pecar porque é nascido de Deus a gente percebe a expressão regeneração correto nós nascemos de novo às vezes até nos meios evangélicos cristãos a gente usa a expressão os americanos têm alguns grupos que chamam born again eles nasceram de novo eu lembro de uma vez que estávamos aqui eu acho que tinha vindo caras que não viviam cá ainda e nós estávamos a passear eu acho que em Wildwood e alguém chegou e tinha um grupo na beira da praia e diziam born again eles diziam nós somos nascidos de novo e estavam evangelizados eram nascidos de novo de que semente é que você nasceu de novo você sabe alguns que estamos aqui você é cidadão americano alguns irmãos aí que fizeram cidadania até recente eu estou trabalhando nisso e tem aquele momento que você tem lá a bandeira não sei se vocês viram que era recentemente nas notícias até na Casa Branca teve com o Sr. Presidente o Jurado de Bandeira etc aquele negócio todo as pessoas se tornaram cidadãos americanos a partir daquele dia que você se tornou cidadão americano você nunca mais se lembrou que você é português brasileiro nunca mais quando eu fui fazer a minha cidadania eu lembro perfeitamente eu disse assim ao pessoal na empresa eu disse amanhã vou fazer amanhã vou estar aqui vou fazer cidadania oh yeah oh espero que corra bem então quando eu voltei disse assim uma senhora então como é que correu? eu disse eu estou no nota já não tenho o accent can't you tell? por favor não é o accent anymore eu até falei de propósito agora em inglês para todo mundo ver que ainda está lá e a pessoa começou a se rir e disse não eu passei porque na verdade continua a ser a mesma pessoa só tem um documento agora mas você acha que a salvação em Cristo é isso? é um papel que você recebe uma marca que você recebe assim que volta a ser tudo igual aquele que é nascido de Deus ele tem a natureza pecaminosa ela não foi embora ainda ela vai será livre do corpo dessa morte na glória mas agora tem uma semente divina tem o Espírito Santo nele operando e continua a viver as obras da carne não então não tem natureza divina nenhuma não tem semente nenhuma continua a viver como antes não tem não foi mudado não tem nada continua a transgredir a lei de Deus constantemente em todos os tempos em todos os momentos não tem semente divina nenhuma mas vocês assim mas eu ainda peco de vez em quando até repito o meu pecado você já identificou bem esse pecado você já aclamou a Deus até Deus dar amor pelo contrário você está tentando levar isso sozinho não dá certo você quer mudar a sua vida completa por si próprio sem a intervenção do Espírito Santo então você não precisa de Deus você não vai conseguir então você está no ar Cristo volte-se para o Senhor Senhor eu preciso de eliminar da minha vida isto, isto, isto e sozinho com Deus fala o que é não é para que Deus saiba o que é você vai olhar e diz assim Senhor livra de mim porque eu estou com muita vontade de matar alguém e Deus diz sou eu livre de mim porque eu estou com vontade de assaltar aquele banco Deus diz não é nunca fazia isso de ti Deus sabe o seu pecado você precisa de saber a dimensão do seu pecado você precisa saber a dimensão da sua transgressão você precisa clamar a Deus até que Deus lhe mostre o quão grave é a sua transgressão e estou a falar irmãos para mim também todos nós não tem ninguém que não tenha não há ninguém nesta sala que não tenha para que nós saibamos o tamanho da nossa transgressão nós precisamos que Deus nos mostre e ao mesmo tempo Deus nos dê amor pelo contrário pelo oposto e aí você vai ter vitória aí você vai vencer as obras satanás serão desfeitas e você irá vencer e você irá vencer o último versículo da mensagem hoje diz os irmãos ainda bem diz assim nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus nós vamos terminar aqui daqui para a frente dois a oito se nos permitindo o Senhor nós iremos falar de uma outra característica uma outra marca eu preparei já graças a Deus o Senhor nos deu uma semana que deu para preparar bastante neste estudo e nós iremos falar precisamente do versículo 10 em diante leia em casa nós iremos falar de uma outra marca de quem é salvo que é o amor entre os irmãos o amor na igreja local é uma outra marca de salvação a marca de hoje era a não transgressão da lei do Senhor amados irmãos esta mensagem ela é para todos nós eu disse 5 minutos e passaram realmente os 5 minutos e vamos terminar irmãos esta mensagem ela é para todos nós você é um filho de Deus você é um salvo para de transgredir a lei do Senhor e não vem dizer que não transgrede mas para de transgredir clama a Deus para viver uma vida santa piedosa via do Senhor ela é digno o argumento maior para si é Cristo coloque os olhos em Cristo e você jamais poderá pecar mas se você ouviu esta mensagem aqui online e você diz não, eu não tenho nenhum perto disso eu sou um pecador e vivo um pecado e não consigo abandonar o meu pecado você já deu o primeiro passo você já caminha bem porque o primeiro passo é esse é saber que você não é capaz de abandonar o seu pecado você não é capaz de sair desse clama a Deus com todo o seu coração todas as suas forças clama todo o dia toda a noite se necessário for até que Deus verdadeiramente venha e lhe dê um amor por ele tão grande que você vai olhar para esse pecado e vai lhe parecer tão sujo tão imundo tão e ridículo que você irá largar essa é a salvação que é em Cristo Jesus é isso que Deus faz que o Senhor nosso Deus nos dê nos conceda que essa semente de Deus seja plantada nos nossos corações cresça e dê frutos para honra e glória do nome do Senhor pergunta mais importante da sua vida é sou eu salvo da sua eternidade é isto eu salvo que o Senhor nosso Deus confirme a salvação que é em Cristo Jesus no seu e no meu coração para a glória de Deus Pai oramos ao Senhor a escala de pé amado Deus louvamos o teu nome e te adoramos porque só tu és digno tu és o Senhor Deus dos céus e da terra tu és o Deus de toda a glória e nesta noite Senhor nós temos aprendido a tua palavra e temos olhado e temos entendido que é tão extraordinário ser teu servo ser teu filho contudo Pai nós temos sido confrontados pela dimensão do nosso pecado a nossa transgressão contra a tua lei e te pedimos ó Pai nesta noite que o tenhas misericórdia das nossas vidas e confirmas em nossos corações a semente divina colocada que o argumento maior que é Cristo seja plantado nas nossas mentes e possa crescer para produzir fruto para a glória tua para o teu eterno louvor obrigado pela tua bondade para connosco nos tens permitido esta noite estar na tua casa mais uma vez a ti Senhor a glória e o louvor em nome de Jesus amém então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com condom de nós desde agora e até a vinda de Jesus se nos dizem amém Deus nos abençoe a todos em Cristo Jesus